Esta é uma pílula extraordinária de psicologia econômica e psicanálise hoje, puxada no planejamento financeiro, porque olha quem são meus convidados, primeiros damas. A Vivian Rodrigues, que eu chamo de Vivi, que é do Papo de Valor, e o Eduardo Amuri, que todos chamamos de Amuri, que é do Amuri, né? O Amuri já é uma mata própria aqui no Brasil e talvez a Luris também, né? E olha só, os dois se juntaram para fazer um babado, que eu vou deixar eles explicarem. Então, primeiro, Vivi, quem é você? Conta rapidamente aqui para a turma do canal Pílulas de Psicologia Econômica e do Instagram Psicologia Econômica. Bom, eu sou Vivian, estou há seis anos já à frente da Papo de Valor, e a nossa proposta, hoje nós somos um time de nove mulheres, então tem todo esse lado que acho que faz parte de toda a nossa construção, para poder levar planejamento financeiro através de encontros individuais, de consultores individuais, de uma forma muito embasada nas questões comportamentais e nesse lado, na vida real das pessoas, né, professora? Porque a vida das pessoas, ela não está desconectada de todo o aspecto financeiro, então é um pouquinho do que a gente faz por aqui. Então, e que eu acho que esse é o grande lance, planejamento financeiro para a vida real. E uma coisa que vocês falaram no podcast de vocês, que tem o nome de... Nossa Conversa. Nossa Conversa, vou não errar. Nossa Conversa. Vocês me entrevistaram e vocês soltaram, eu já comentei, já fiz uma pila sobre isso, uma pepita de ouro, que é um planejamento financeiro para quando a pessoa está no meio do perrengue, ou mesmo quando a vida é um perrengue ou está um perrengue. Porque, se não, planejamento financeiro, quando está tudo em paz, além de ser raríssimo, aí até a titia, que não é do ramo, poderia fazer, né? Então, eu acho que o grande diferencial de vocês é esse. Amuri, conta quem você é. Bom, eu sou o Amuri e eu me envolvo em projetos relacionados à grana, tem pouco mais de 11 anos. Então, projetos dos mais diversos tipos, também muito embasado nas ciências comportamentais, sou aluno da Vera há um bom tempo. E a ideia, por trás de todos os projetos e todos os formatos, é oferecer um olhar muito humano e pé no chão para esse assunto tão dolorido para tanta gente. Então, por mais que os projetos vão ganhando a carinha própria, por trás tem essa base que é muito comum, que é oferecer esse olhar acessível, esse olhar um pouquinho mais carinhoso, talvez, para esse assunto que, às vezes, recebe um olhar quadrado demais, na minha opinião. Uma vez, Amuri, você falou, há muitos anos, um jeito compassivo de conversar com as pessoas, de tentar ajudar as pessoas na relação delas com o dinheiro, que eu acho que é tudo de bom, né? Em vez de ficar estapeando as pessoas por aí, por exemplo, né? Então, bora lá, contem um pouquinho, ó, eu tenho inveja. Este é o livro que resultou da pesquisa que os dois fizeram. Em quanto tempo que, assim, a ideia brotou, foi para o papel, papel de plano, e resultou no lançamento oficial que foi na semana passada. Mas, calma, não chorem. Se vocês perderam o lançamento oficial, porque sábado tem mais. Sábado, dia? Sete. Sete de maio. Sete de maio de 22, e dessa vez vai ser mais democrático ainda. Porque aqui o meu eu já ganhei, quem foi lá ganhou, né? E tem para baixar gratuitamente. Então, é muito democrático. Mas a apresentação da pesquisa vai ser online. Daí vocês contem tudo. E o Amuri, que está fazendo a parte tecnológica, faz aquelas coisas bonitas. Assim, põe o, assim, passando aqui aí embaixo, né? Pode deixar. Nossa, Jesus, ainda bem que alguém está fazendo isso. Se depender de mim, vocês já sabem o que acontece. Mas contem, quanto tempo? Do minuto um ao... Seis meses. Eu achei que era isso. Foi uns seis meses. A pesquisa surgiu muito junto com a ideia da escola mesmo. A gente estava tentando entender quais são os elementos que uma formação para planejadores financeiros deveria ter. E aí o Guilherme, que é um amigo querido, perguntou para a gente... A gente perguntou para ele, o que você gostaria de ter acesso se você estivesse começando agora? E ele falou, eu queria entender quem é o planejador dos sonhos das pessoas. Quem que é essa pessoa que é procurada pelos clientes e tal? E a gente se olhou e falou, é... Acho que a gente tem só palpites. Então seria uma boa perguntar para as pessoas o que elas esperam. E aí as coisas se desenrolaram a partir dessa conversa com o Gui. Era para ser um negócio mais despertencioso, né, Vivi? Era para ser um negócio um pouquinho mais breve. E aí as coisas foram escalando. É, as coisas escalaram. Isso, e aí a pesquisa, nós chegamos a duas mil respostas. Um pouco mais de duas mil respostas. Começamos a escrever o relatório. E de repente a gente tinha um esboço de um livro. E aí finalizamos isso. E é esse livro que está aí disponível para poder baixar. Você mostrou gratuitamente. E o link para baixar é no nosso.cc. Isso. Muito especial. Com uma boa quarta capa. A capa é linda. A quarta capa também. Então é isso. Com a quarta capa eu achei legal. Olha que belo texto. Genial. Então, Vivi, com o endereço da pesquisa, perdão. É nossa.cc barra pesquisa. Então, nesse link dá para poder baixar gratuitamente todo o conteúdo do livro. Mas isso também vai aqui, né, Amor? Vai assim, bem bonito. Vai aqui no vídeo, né? Assim, uma coisa... Vai, vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Pode deixar que eu vou dar um jeito aqui. Ou então depois vocês mandam tudo isso para eu pôr na descrição. Mas deixa eu só ler aqui, ó. O título, O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos. E o subtítulo, Uma Pesquisa Feita Pela Nossa, Tracinho, Escola para Planejadores Financeiros. Porque vocês estão mal intencionadíssimos, né? Vocês estão fazendo... É o último fio de cabelo. Então, fala um pouquinho sobre o curso também, a escola. Bom, a ideia foi desenhar um programa de formação que, enfim, entregasse o que a gente acha que um planejador financeiro, o que a pesquisa mostrou para a gente que um planejador financeiro precisa para atuar. Não é só a parte técnica. A gente precisa de uma estruturação de modelo de negócio, de comunicação, de venda, de prospecção, de um negócio como um todo. E a gente precisa de um embasamento na condução desse planejamento financeiro. Não é só saber fazer projeções e simplesmente chegar com isso na frente do cliente. A gente precisa entender como conduzir, o que eu preciso buscar de ferramenta comportamental, o que eu preciso levantar na conversa com esses clientes. Então, a ideia é passar por todos esses pontos. E ao longo dos seis meses de programa vão ser aulas ao vivo, que vou contar com você, professora Vera. Que a gente está super feliz em você ter estampado esse convite. Então, esse programa vai passar por todos esses pontos. E ao longo dos seis meses, preparar um planejador para poder atender da forma que a gente acredita que um planejamento financeiro deve ser feito. Além disso, acho que tem um pouquinho de um pilar de comunidade forte, que eu sempre senti muita falta. Então, é quase como se a gente não tivesse muito com quem conversar. Porque por mais que o mercado seja generoso e abrace quem se dispõe a procurar, não são tantos os espaços onde isso é bem visto ou é aceito. Então, nos últimos anos, eu tenho contato próximo. O próximo que eu digo é que eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp com uma angústia. Não é networking. Eu estou falando de alguém com quem eu posso dar uma desabafada. Trocas, assim, trocas sem viés comercial. Eu tenho três, quatro pessoas, assim. E de maneira mais profunda, só que eu vivi. Então, eu sinto falta disso e eu acho que muitas pessoas sentem. Então, a gente abriu o grupinho no Telegram e o grupinho, ele floresce, porque as pessoas sentem que é algo genuíneo. É um espaço para planejadores financeiros. E eu espero que a formação seja isso multiplicado por cinco mil. É isso. E com um embasamento mais aprofundado e tudo. Claro, claro. A formalização, certo. Então, parabéns. Muito sucesso. Estamos na torcida para ser muito legal. E contem só um pouquinho para fechar o que vocês vão apresentar no sábado. O que quem sintonizar vai poder levar para casa depois. Eu vou confessar uma coisa. Naquela apresentação, eu vou confessar uma coisa, assim, marota, né? Porque eu vou falar para vocês que estão nos ouvindo aqui um número que vai fazer o olho brilhar. Mas, daí, talvez no sábado vocês expliquem um pouco melhor. Tem um slide que eles mostraram sobre a renda dos planejadores. Eu sabia. É, não é? Não é? Aquilo lá, eu acho que o auditório do MASP, onde foi o lançamento, todo mundo, principalmente os planejadores, ali, ai, 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 né? Porque eles mostraram... Vocês fizeram quantas entrevistas? Nós fizemos muitas, na verdade, mas só oito modelos de planejamento foram para o livro. Ah, então... E, daí, a partir dali, tinha uma renda média, né? Isso, exatamente. Exatamente. Primeiro, a gente queria ser uma mosquinha para checar, né? As notas fiscais emitidas. Mas, em princípio, né? Há alguém ali que ganha até 80 mil reais por mês. Então, eu estou falando que é maroto, porque isso aí vai fazer brilhar o olho. Falar assim, ai, eu já sei o que eu quero fazer na vida. Mas, a gente também tinha gente ganhando 6 mil. Sim. E, até, menos do que isso que eu sei de alunos também, né? Com certeza, com certeza. A gente cruza, na verdade, com esses planejadores. A gente conversa muito sobre isso. Agora que a gente montou isso, começando a construir a escola, a gente conversa muito sobre isso com as pessoas. A gente cruza com muitos. Então, começo de carreira, felizes porque estão com faturamento de mil reais por mês constantemente. Estão conseguindo fazer isso e vão crescendo aos pouquinhos. Então, eu tenho certeza que é um processo gradativo. Mas, sobre... Eu só vou completar o seguinte. E como é uma área muito iniciante no Brasil, se a gente considerar Estados Unidos, que tem isso, sei lá, acho que pelo menos 30 anos ou mais. Acho que mais até, né? Não sei quando começou lá o CFP deles, mas é que alguns anos já tinha mais de 300 mil planjadores financeiros pessoais certificados com o CFP. Então, aqui, eu não sei agora, 7 mil, alguma coisa assim. 7.600. 7.600, é. Esse número vai sendo atualizado. Ainda é desconhecido. Por isso que é importante ter esse livro, esse curso, para as pessoas irem se familiarizando com a possibilidade de buscar ajuda dessa forma. Mas fala, Muri. Resume aí, por favor, que não é o meu forte. Resumir. A pesquisa é longa. A pesquisa tem mais de 70 questões. E a gente não achou que seria legal, numa apresentação, começar a passar por números, 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 números. Então, a gente está tentando se apegar bastante às percepções acerca dos números, e não aos números em si. Porque vocês vão ter acesso aos números todos, né? Então, o que a gente está tentando fazer é passar por alguns grandes insights de cada um dos três eixos da pesquisa. Então, a gente tem o eixo de transformação, que é qual é a transformação que o cliente espera protagonizar na própria vida quando busca um planejador. A gente tem o eixo de modelo de negócio, que é auto-explicativo. E a gente tem o eixo de habilidades, que compreende, basicamente, quais são as habilidades que, na visão do cliente, deveriam ser cultivadas pelos planejadores financeiros. Então, a gente vai passar mais longamente por cada um desses três eixos, certo, Vi? É isso. A pesquisa, ela se propõe, e a gente vai discutir isso mais profundamente na apresentação, a partir do olhar do cliente. Porque, no final das contas, a gente não quer um planejamento financeiro que fica engavetado. A gente quer um planejamento financeiro que gere transformação na vida das pessoas, que mude a realidade delas e a percepção delas em relação a tudo que está acontecendo. Então, a gente partiu desse olhar das pessoas e, a partir disso, a gente foi construindo quem é esse planejador e como ele deve se movimentar. E é muito curioso, porque, ao longo da pesquisa, quem falou o livro vai perceber que são muitas as possibilidades. Então, tem espaço para a gente conseguir apresentar quem a gente é de verdade de uma forma genuína, fazendo ajustes de comunicação, de como a gente vai se apresentar para o mercado e transformando isso em uma carreira, de fato, que tem muito a crescer. A gente acredita profundamente nisso, não é à toa que a gente resolveu se envolver ainda mais dentro dessa área. Eu também acredito que tem muito para crescer e vamos encarar os fatos. Quando a gente usa crowdsourcing, não dá shabu. Não rima, mas também não dá shabu. Quer dizer, vocês foram perguntar para o público-alvo o que vocês querem, o que vocês esperam, como, como não. Então, pronto. E esse como não é super importante também. A gente viu muitos como não. Muitos como não. Total. Porque isso curta o caminho e deixa a entrega muito mais precisa, muito mais exata, com muito mais chance de atender às necessidades. Então, muito obrigada por esta rápida entrega. Obrigado pelo convite. Então, muito legal que vocês vão fazer esse evento no sábado. Depois manda aqui, a gente põe na descrição todos os detalhes. Tá bom? Obrigada, professora. Obrigado pelo convite. Beijo para vocês. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.